Oi, Caminhos! Falou-me o seu lado dentro do representante de Pileiros, Ricardo Leclerc! O pai do irmão Leclerc, o pai do irmão Leclerc, o pai do irmão Leclerc, ele é o pai do irmão Leclerc! O pai do irmão Leclerc! Dois minutos! Estrada! Foi! Estrada! Estrada! Aplausos 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 Empate, 7 a 7, Rádio Guilherme.